A história do que aconteceu a seguir será contada em episódios futuros, onde Eminem está entre os contribuidores, e ainda há muito para contar. Mas Fight The Power teve um começo emocionante, e com Chunky dessupervisionando o projeto, você sabia que estava obtendo a história diretamente da fonte. Como resultado, Fight The Power foi fascinante. Cortando o clichê do documento musical, ele apresentou um retrato de rua das décadas de formação da música rap. A abertura investigou como a campanha de Martin Luther King pela igualdade foi seguida em Nova Iorque pela voa branca. A cidade foi abandonada pelos poderes constituídos e os negros também foram deixados para trás. Vimos as instituições ao nosso redor desmoronando, disse KRS-One. Essa, porém, é a abordagem correta, e sinaliza que Fight The Power tratará seu tema com respeito e o rigor que merece, o que não surpreende, já que Chunky D, do Public Enemy, é produtor executivo e também um dos principais entrevistados. Qualquer documentário musical com ambições de informar e entreter é uma troca entre sociologia e musicologia. Os discos dizem isso e somam assim porque era isso que estava acontecendo no mundo na época. No caso do hip-hop, a cena foi uma resposta mais direta às circunstâncias políticas do que qualquer música popular antes dela, e essas condições, cidadãos negros marginalizados por autoridades racistas, têm ressonância além dos Estados Unidos e além do século XX. Foi nesse cenário de pobreza estratificada que o hip-hop emergiu, primeiro como uma ramificação da disco, depois como uma forma de arte distinta. Fizemos perguntas que não foram respondidas, disse Chunky D e isso transbordou com a música. Voltamos então a 1960, e John F. Kennedy prometendo melhorar as chances de vida dos negros americanos. No final da década, seus líderes foram assassinados ou presos, seus movimentos políticos infiltrados e minados, seus familiares convocados para o exército dos Estados Unidos e mortos no Vietnã, seus protestos violentamente reprimidos. Nomes de luta contra o poder Say It Loud, I'm Black and I'm Proud de James Brown, Is It Because I'm Black de S.Y.L. Johnson e 6 e The Team da futura líder do partido Pantera Negra Elaine Brown como evidência do espírito revolucionário que permeia discos lançados em 1969. A década de 1970 começou com The Last Poets e Gil Scott Aaron prefaciando o hip-hop falando, não cantando, sobre o poder negro em discos com revolução no título. A excelente lista de contribuidores do Fight The Power, K.R.S. One, Grande Master Case, Melly Mel da Rio MC Daniels do Han DMC e de fato, a Biodun Oyewoli, do The Last Poets, relembra uma década em que a consciência negra continuou a crescer. Impulsionada pela corrida de Shirley Chichou para a presidência em 1972 sob o slogan Umbougue and Umbosed, e em reação menos à violência aberta do Estado e mais à opressão administrativa.